O blog Álvaro Neves está aqui com o professor Leandro Cunha. O professor Leandro Cunha é candidato do PSOL de Cabo Frio para a campanha suplementar. Professor, hoje estamos no primeiro dia de campanha. O que você tem a nos falar sobre esse primeiro dia? Nós escolhemos aqui o início da campanha aqui no Mercado Sebastião Lando por entender que representa um marco dentro da cidade, esse local onde os trabalhadores rurais, os produtores aqui da região colocam seus produtos. E a gente quer trabalhar para estimular esse tipo de trabalho na cidade, legalizar, promover esse tipo de trabalho aqui na cidade. E a gente escolheu aqui o início da nossa campanha para ter contato com as pessoas e a gente foi muito bem sucedido a essa tarefa. Estou muito feliz de estar aqui, falando com as pessoas e tendo um contato pessoal com essas pessoas e recebendo um feedback maravilhoso aqui na cidade de Cabo Frio. Isso está me deixando muito feliz de ver que tem muito espaço para a gente trabalhar, de levar a conscientização política com a cidade de Cabo Frio. Essa política que a gente quer, essa política renovada, essa política de transparência que a gente deseja que a cidade de Cabo Frio faça a solução. Estamos aqui trabalhando. Muito obrigado, hein? Obrigado. O blog Álvaro Neves agradece. Eu que agradeço a Álvaro Neves aí pela oportunidade.